Espia só no que o companheiro tá fazendo pra poder aplicar o calcário na área que ele tá trabalhando, formando ela, né? Sem estrutura nenhuma, a única coisa que ele tem é um jiri com a carretinha e um soprador e o calcário, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ficar soprando o calcário ali, trabalhando ali pra tentar jogar uniforme no solo pra ver se dá algum resultado, né? Pensando em ter o resultado. Eu não tô dando ideia e muito longe de tá criticando, cara, porque... Ou vou falar um negócio pra você. A realidade de quem trabalha no agro hoje em dia não tá fácil, não. O insumo só subindo, só subindo. E o preço da rouba, o preço do grão só caindo. Aí agora começou a querer embicar, mas foi chegando nesse sentido o preço do insumo aí que ficou mais caro ainda. É complicado, né? Aí a hora que o companheiro fala ou eu vou ter que fazer isso daqui ou eu não vou fazer nada. Aí o cara opta de tá fazendo ali a gambiarra, fazendo do jeitinho que dá. Só que aí eu quero falar mais sobre se isso realmente substitui uma máquina que ela é feita praquilo. Cara, não vai substituir, vai dar desperdício, não vai ser uma aplicação uniforme. Isso aí não vai dar um desenvolvimento certo pro solo, mas é aquele negócio, né? Ou você faz desse jeito ou não faz nada. Aí fica na mão de quem tá trabalhando, né? Não, turma? Até o próximo vídeo. Deixa o like, segue nós que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo. O que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo?